Sonia! 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 Ho teso corde da campanile a campanile, ghirlande da finestra a finestra, catene d'oro da stella a stella e danzo. O que são as palavras? Os limites do meu linguagem são os limites do meu mundo. 그리고 fica no bolso. E o que fala? FAMOaniaTV E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto